Pode ir se despedindo dessa casa e desse lugar, porque Deus vai te tirar daí. Se prepara pra dar tchau pra essa casa, pra essa rua e pra esse bairro. Manda te dizer, o redevasso vai ser grande, tô todo arrepiado. Hoje é quinta-feira, quinto, 18 de janeiro de 2024, e eu vim trazer um recado de Deus pro teu coração. Eu vim trazer uma palavra profética, o Senhor manda eu te dizer nessa quinta. Vai dar tchau pra essa rua, vai dar tchau pra essa casa e vai dar tchau pra esse lugar. Sabe por quê? Eu vou te revelar aqui agora. Coloca já o teu nome aqui nos comentários pra eu orar por você, pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Aproveita, fortalece aqui esse conteúdo, clicando no coração, dando uma estrela, um presente, um mimo. Fortalecendo o profeta, o Senhor lhe multiplicará, lhe triplicará aquilo que você fizer por mim. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que Deus manda eu te dizer que o tempo de mudança chegou. O tempo de cantar um cântico de vitória chegou. Só que pra que Deus conclua e cumpra na tua vida essa promessa, a promessa da tua casa, a promessa do teu cantinho, a promessa do teu lugar. Deus está dizendo que é necessário ele te arrancar, ele vai tirar você daí. Porque tem muita gente nesse ambiente, que te aponta como a coitadinha. Que te aponta como a coitadinha. Que te aponta como a... Que depende da ajuda dos outros. Eles não veem, não reconhecem o valor que você tem, meu Deus. Eles não entendem que você é escolhida e ungida do Senhor. Mas manda te dizer o Senhor, eu vou te tirar daí. Eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu vou mostrar que eu sou Deus na tua casa. Eu vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua história. Mas o Senhor, ele vai modificar a roda. Ele vai modificar o rumo. A tua trajetória não será marcada por vergonha, mas por dupla honra. Haverá bênçãos de Deus. Sacudidas, transportantes, sem medidas. E o Senhor vai te levar pra um lugar. Aonde você vai desfrutar de um tempo novo. Viver algo assim maravilhoso. Vai sair desse lugar. Vai viver algo incrível pra glória de Deus. E o teu testemunho, ele vai ser notório. O teu testemunho, ele vai ser grande. E todos saberão que o Senhor é na tua vida. Toma posse. O teu testemunho, ele vai ser capaz doado. E o teu testemunho, ele vai acontecer.